Esse troféu é glorioso. Há pessoas que querem troféu maiores, mas é um troféu que tem um valor muito grande. Não, muito mal. Aqui em casa, foi logo. Se não estou em erro, cupo na fiel. Começou muito mal. O primeiro jogo foi contra o Penafiel em casa. Perdemos 1 a 0. Ainda me lembro o gol do Faia. Fizemos dois jogos em casa, com a Académica. Ganhamos 3 a 0. 3 a 0, 3 a 1. Eu sei que ganhamos 3 a 0. E fomos fazer o resultado histórico a Penafiel. Aí sim, fizemos um jogo. Um jogão. Tivemos que arregaçar as mangas e dizer, nós vamos lá e vamos chegar hoje. Agora temos que ir a Penafiel. Perdemos em casa 1 a 0. Temos que ganhar 2 a 0 lá. E o Mourinho veio falar conosco, comigo e com o Arnaldo. E o Arnaldo disse assim para mim. Ainda me lembro tão bem. O Arnaldo disse, miste, a gente ganhou o jogo 2 a 0. Ah, não. Obrigado. Temos 2 a 0. Chegamos lá. Precisamente para essa taça? É verdade. É verdade. Fomos chegar a Coimbra. E fomos à Coimbra. A perder mesmo assim. Ainda tive uma sabência com o Garrido, com o Sr. António Garrido, o árbitro. Ele dizia que me dava o amarelo, que me dava o vermelho. Ele dizia assim, não tens coragem, me dava o vermelho, porque sabes que eu tenho razão. Conseguimos o empate e fomos campeões. Foi a maior alegria que eu tive. Alegria. Começamos a perder, uma a 0. E depois empatamos o gol do Helder. O Helder está a marcar o Lívio, marca a bola para o Helder e o Helder cruza, cruzou a bola. A bola vai, o guarda-rede era conhecido, era aqui dessa zona, era daqui do lado de Lisboa. O guarda-rede era para se querer dizer tu. E o Nando, o Nando tinha entrado na segunda parte e voa para a bola, para cabecear, mas não toca na bola. E a bola passa e engana o, epa, eu não me lembro o nome do guarda-rede. Foi o Maldir. É? Foi o Maldir. Foi, epa. Pronto, aquilo foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Nós estávamos tão entrosados e estávamos tão acreditados que tínhamos sucesso. Nós unimos muito em prol do que era conquistar este troféu. Criámos nos dias dos treinos, na concentração, falámos muito uns com os outros o que seria bom, o que seria ótimo, o que nos trazia uma grande felicidade. Nós sermos campeões de uma segunda divisão e pelo Amora. E juntámos o grupo várias vezes, fomos várias vezes a almoçar, juntámos várias vezes, por unir cada vez mais o grupo. Inclusive a direcção do Amora foi esplendida e extraordinária nessas alturas. Deu-nos todo o apoio para nós podermos, efetivamente, ter o sucesso que acabámos por ter. Deram-nos todo o apoio. Fomos várias vezes para o Hotel do Mar em Sesimbra para fazer as concentrações. Não, deram-nos todo o apoio. Foram magníficos nesse aspecto e, portanto, contribuíram muito para que nós pudéssemos realmente ter este sucesso e ter este sexo. Estas, esta, esta foi, ser campeão com esta, esta foi a única. Subi muitas equipas, nunca fui campeão, mas esta. Amora, tu és minha, confio, beija-te aos pés. Para sempre, tu serás minha, mas adoro-te como és.